Na mesma campa nasceu Duas roseiras a par Conforme o vento as movia Iam-se as rosas beijar Deu-o-o-o-a-rosas vermelhas Desse vermelho que os saios Dizem ser na cor dos lábios Onde o amor com sangue e deus Da outra gente espelhas De rosas brancas vieram Só nisso diferentes eram Nada mais és diferenço Na mesma seiva as criou Na mesma campa nasceu Dizem com desmagoados Que aquele triste coval Fora leito no oficial De dois jovens namorados Que no amor contrariados Ali se foram no final E continuaram a amar Lá no além toda havia E por isso ali havia Duas roseiras a par Na lenda simples singela Conta mais que as rosas brancas Eram as mãos puras francas Da destitosa donzela E ao querer beijar as mãos dela Como na vida o fazia A boca dele se abria Em rosas de rubra cor E celebravam um amor Conforme o vento as movia Quando as crianças passavam Junto à linda sepultura Toda a gente afirma e jura Toda a gente afirma e jura Que as rosas brancas coravam E as vermelhas se fechavam Para ninguém lhes tocar Mas que alta noite na lua Entre um séquito de coivos Tal qual os lábios dos noivos Iam-se as rosas beijar Tal qual os lábios dos noivos Iam-se as rosas beijar